Vamos começar a apelar, vamos começar, vamos começar, vamos começar dando um oi Salve galerinha do canal do Alemão, beleza? Mais um videozinho aí pra vocês diretamente aqui do nosso mini estúdio do quarto do canal do Alemão Hoje eu trago novidades, novidades de 2017, vamos começar o ano já com novidades, solta a vinheta Galera, temos três novidades aí pra apresentar nesse vídeo, tá sendo um videozinho meio improvisado Eu decidi fazer agora, vamos lá, primeira nova novidade, nova novidade ficou redundante Primeira novidade de hoje, de hoje não né, do ano, é nossa nova parceria Eagle Pets Essa nossa parceria aí a gente tá iniciando esse mês, vou deixar o logo dela aqui em cima, aqui, aqui, aqui Vou deixar o logo dela aqui em cima É uma empresa de pets, especializada principalmente em airsoft Então, vocês podem acompanhar aí Carol Grilo, Airsoft da Depressão, nossos parceiraços também são patrocinados e apoiados pela Eagle Pets Ela tá aí junto na causa em pró do esporte, em pró do Airsoft Então, muito obrigado Eagle Pets Pela sua nova parceria, espero que venha trazer muitos frutos a todos nós Segunda novidade Vocês lembram que eu tinha vendido a M9 né Eu tinha vendido a M9 pra pegar uma outra pistola que era surpresa Que era uma novidade Que era exclusiva E que era top Mas, infelizmente, não deu pra pegar ela Não deu pra pegar ela por dois motivos Financeiro Que não tá fácil E Não estava disponível Não estava disponível Ainda não está disponível A que eu quero Eu não vou falar qual que é Porque em breve, se Deus quiser As coisas vão melhorar Vai ficar disponível E eu vou mostrar essa novidade pra vocês Mas Já que não conseguimos Pegar a que a gente queria A gente voltou Para a M9 Voltou para a M9 da KJW A mesma Que eu tinha Igual Não é a mesma É igual A mesma marca Vocês lembram que eu tinha personalizado a minha Eu tinha deixado ela com o barrel Lixado né Então ele ficou meio que aço escovado Essa daqui tá original Tá nova Tá zero Nunca foi usada Ainda M9 KJW Novamente Nossa criança Com a gente Firmeza? Então Alemão volta com a sua pistola A sua Inicial M9 KJW Sensacional Pistola Recomendada E a terceira novidade De hoje Do ano Não menos importante É a nossa Parceria Master Trai vendas Login aqui Como vocês já estão acostumados Em todos os vídeos Patrocinadora Master Do canal Do alemão Sim Uma Airstep Novinha De presente Pro alemão Estamos Seguros Vocês lembram Do caso Que Que eu furei o pé Roda aí O trechinho do vídeo Ai Caralho O prego Atravessou O coturno Atravessou Irmão Atravessou Comer 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 Não Não tira Põe a meia Para segurar o sangue Segurar o sangue Só põe a meia Então Vocês viram né Aquela bota Não era O ideal Bota O coturno É Não era o ideal Ela furou Com um caco De vidro E Machucou A sola Do meu pé E hoje Recebemos Esse presentinho Lindo Que vai combinar Com o novo Loadout Também Que é outra Novidade Em breve Eu vou fazer um vídeo De loadout Vou mostrar O meu loadout Antigo E vou mostrar O loadout Novo Que pelo menos Por enquanto Vocês já podem ter noção Da cor Firmeza galera Então Bota Airstep Uma das melhores Do mercado Você encontra Lá na Trai Preço imbatível Tem o site Aí na vinheta www.trai Vendas.com.br Ou diretamente Na loja Em São Caetano Do Sul São Paulo Grande ABC Pega no site O endereço Direitinho Aí Tem todas as cores Tem camuflada Tem tam Tem preta Tem coiote Tem tudo Tem todas as cores Só não tem rosa Pra quem é chegado no rosa Aí não vai rolar Não tem Então é isso galera Obrigado Trai Vendas Obrigado Eagle Pets E obrigado a mim mesmo Que me dei a M9 De volta De presente Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Já deixa o like Antes de acabar o vídeo Se inscreva no canal Você que não é inscrito Já estamos chegando Nos 60 mil inscritos O canal Deu uma caída Agora é final de ano Tá indo mais devagar Mas vamos levantar isso daí Galera Vamos compartilhar os vídeos Tem muito gameplay ainda Tem muita informação Se você quer saber mais de Airsoft ainda Ficar informado Tudo mais Sobre o canal Se inscreve lá Curte a fanpage Do canal alemão No facebook Todos os links aí Meu facebook pessoal A fanpage do canal do alemão O instagram Tá tudo na descrição desse vídeo aí De todos os outros Os parceiros aí também Estão na descrição do vídeo Todas as informações adicionais Vocês podem achar Na descrição Deste E de todos os vídeos Do canal Firmeza galera Então obrigado pela companhia de vocês Não deixa de dar o like Ajuda muito o canal a crescer A gente precisa crescer Pra poder trazer Mais e mais conteúdo Pra vocês Firmeza Obrigado pela companhia de vocês E até o próximo vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo